Eu sou feliz e bora queira, mas Ver a flor do mar O que eu não sei talvez seja melhor Me preocupar Eu quis dizer, eu quero entender Nunca me perder O que eu já sei só vai me libertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou buscar em tudo o que puder Eu vou para mim O mundo em volta pode me dizer Que eu não sou E mesmo quanto que eu não queira ver Venha para mim Vou ser feliz em ter o meu prazer I gotta get it all I gotta get it all I gotta get it all Para você Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it Eu já sei o que fazer Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it Eu já sei o que fazer Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it on Oh, oh, oh I gotta get it Tudo igual para você I gotta get it on Legenda Adriana Zanotto